Bah, qual é que era os cupidinhos? Passou aqui no início do vídeo, mano, só vou falar que quem ainda não me segue no Instagram, né cara? Pô, tá perdendo, faço várias publicações lá, só não faço mais porque... Ah, sei lá, tá ligado, né? Mas segue lá, mano. Morazinho, tá aí na descrição aí o link e o nome. César Bikudin, não tem mistério. Tamo junto. É nóis. Salve, salve, galera. Beleza? No vídeo de hoje, mano, eu vou tá trabalhando um vídeo aqui... Eu ia dizer que diferente, mas não é diferente. Que eu vou tá cumprindo contrato como sempre, só que, mano, é pra dizer que... Eu visei nesse anti-lag, cara. Pra porra. Porque, tipo assim, mano, ele é bom demais, cara. O som dele é bom, tá ligado? E daí vocês pensam... Ah, mas eu tô só fazendo marketing, porque tem... Mas não, mano, tipo, não é, tá ligado? Porque eu não tenho PC ruim, eu não tenho por que usar anti-lag. Mas eu tô usando porque realmente eu gostei muito de jogar com ele, tá ligado? Ó isso. Tá vendo, mano? E... E... Nem reparou o carro, tinha quebrado. Mano, olha, 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 olha. Ó o triad, ó o triad, ó o triad. Toma. 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 Ah, não toma, não. Ai? Toma. Ah, moleque, conte off. Meu Deus, eu peguei procura. E não era contrato meu, vai se fuder, porque o cara tá... Nossa, agora eu vou ter que me entregar, mano. Ó lá, chamei no grau. Que é esse? Tá estourado, cocorre cor. Beleza, vamos a esse entregar. Tá me entregado. Vamos dar um barra de serviço advogado, né? Vai aqui numa dessas. E agora eu vou dar um corte, porque tem essa porra de música que vai dar copyright, né? Carai, que demora da desgraça, mano. Três minutos, puta que pariu. É, eu já ia dar barra entrar org direto, mas eu lembrei que eu não posso. Porque, tipo assim, tá minha moto aqui, né? E eu tenho que levar ela pra... Ah, bom, eu ia dizer, tava a minha moto, né? Mas não, tá aqui. GG. Agora vamos lá pra minha casa de volta, né? Pra mim poder dar barra entrar org, que é lá que eu vou nascer, né? Boop, 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 boop. Aí, ó, chamei no grau. Esse som não tem jogo, né, mano? Aí, quer dizer, esse jogo não tem som. Aí nós tem que, né, fazer os efeitos sonoros. Agora vamos dar barra entrar org 8 aqui, pra entrar de ritmas, né? Faz tempo que eu não entro. Deve ter contrato, eu acho que não tem líder, se pá. Então, barra laptop, ver contrato. Olha aí, ó, o que que eu falei? Tem contrato. Vamos logo ali, de 35 aqui, de primeira. Tem um cara tentando roubar a loja de Donut. Cara, olha, o cara botou três contratos já no cara, mano. What the fuck? Esse quer que esse Ted Marlboro morra. Outro? Ah, não, o cara pegou agora. Ah, bom. Eita porra! Quem que é que eu tenho que matar? Han Sander. Como que eu vou acertar esse cara, mano? Não pega. Isso, mata, mata. Agora já começou a atirar. Agora eu não aceito mais assalto. Meu Deus, faltou muito pouquinho. Faltou muito pouquinho. Foda que quando a gente morre assim, né, mano? Aí é complicado. A gente fica sem a nossa motinha. Por isso que o ideal seria uma de Inve, né? Mas vamos de bulete mesmo, né, cara? De motinha não vai dar. Eu vou depositar logo esse dinheiro, mano. Os ADM tá todo dia assaltando o player, né? Eu vou de novo no meu contrato, cara. Só que agora, eu vou chegar na 10, vou fazer festa e vou estourar o carro. E ele vai descer do carro, entendeu? Não tem opção, na verdade. Vai ficar sem carro. Embora seja o de Inve, né? É dos ADM. Tá, ele vai sair ali na próxima esquina. Ou não. Ó, os caras deu barra, procuraram em mim e tá vindo em mim. Ó, ó. Eu vou ficar andando em volta aqui. Só de trollar, gente. Ficar andando em volta aqui, só de sorrir. Ó lá, os caras tão me focando. Mas... Eu tenho que cumprir o meu contrato. Depois eu me entrego. Isso, desce aí, cara. Colabora. Percebe que eu não tô atirando em ninguém mais. Só no meu contrato. Aí, GG. Agora deu barra HD. Eu já tinha depositado o meu antes mesmo. Pelo menos eu não vou perder um KK, né? Aceitar assalto. Vai assalta logo, porra. Dois segundos. Um segundo. Ver contratos. Vamos ver aqui um agora. Callboy, Doido, Leone. Curar 67. Pelo menos eu consegui cumprir o meu contrato, né, cara? Em ser assaltado, nem ligo. Eu tinha depositado antes, então tá safe. Meu Deus, o cara deslogou do servidor, cara. Aí é sacanagem. Ver contratos. Vamos ver aqui. Ó, Spider777. 186 é o ID dele. Tá preso no Carandiru. Porra. Eu não vou lá. E olha lá, Nogin. Vou pegar o contrato do Nogin. Vou matar o Nogin. Eu vou te matar, pera aí. Mano, sabe o que eu vou fazer antes de ir lá matar o Nogin? Eu vou pegar minha motinha ali. Onde eu fui assaltado ali, né, cara? Porque eu quero dar com o motinho. Aí, beleza. Recuperamos nossa motinha. Será que ele tá parado na HQ dele, mano? Aí é pá, é. É, pelo menos ele tá do lado de fora, né, cara? Ah, tá de S. Mas há 22 segundos só. Dá pra esperar ele voltar. Não dá, não. Ask 216. Se ele voltar antes, ele morre. Senão, ele vai morrer de Ask, de todo modo. Aí, morreu. Faleceu. Laptop. Ver contrato. Esse aqui do Detra. Curar 201. Puta que pariu, mano. Vou entrar na arena só pra matar esse cara. Tá, esse jogador SX, ele é Android. Então, só pode tá na arena PC, X, Android. Ah, meu Deus do céu. Agora eu me lasquei. O cara é Android. Mas acho que dá. Esse GTA aqui, ele é muito bom. Cadê ele? Faleceu ainda. Eu achei que eu ia morrer. Não, cara. Tá, tá. Para. Para de me focar agora só um pouquinho. Não. Não é o bicudinho, cara. Eu preciso cumprir meu contrato, cara. Eu entrei aqui apenas pra cumprir meu contrato. Ah, cadê o cara, mano? Tá escondido aqui. Ué, mano. Cadê o cara? Cadê esse look? Tá mostrando que tá ali, mas... Cara, foca, né, mano? É impossível eu jogar arena. Eu teria que ter uma fake pra eu conseguir jogar na arena. Mano, como assim os caras não tão na arena PC, X, Android? Será que eles tão em duelo? Ah, o cara tá mostrando que tá aqui, ó, mano. Android X... Ah, aí me fodeu. Como é que eu vou entrar? Nossa. Nossa. NA, mano. Cara, além de tá na arena, ainda tá na porra da arena Android X Android, cara. Vou tirar 113. Tá, bora. Vou ver se tá passando aqui. Ah, nem. O cara tá de helicóptero. Ô, meu Deus do céu, cara. Ainda não dá pra usar bazuca aqui, mas que desgraça. Toma. Uh. Ué. Acertei, mas não cumpriu o contrato. Ué. Tá, mas agora o cara tá no hospital. Mano, acertei, estourei o cara, mas não... Ah, beleza. Agora, pelo menos, ele não tem helicóptero, né, cara? Qual que é o contrato? Queimando. Ah, bugou o som do jogo agora, velho. Ficou sem, ó. Ah, não. Na verdade, foi outro cara que matou ele lá, ó. Gusta, trem, sanite. Eu achei que eu que tinha acertado, mas não foi. Vou relogar, mano, pra voltar o som do jogo, né, cara? Sem som do jogo, fica pá, é. Mano, é que gravando não pega meu FPS logo de cara, mas sem gravar ele pega meu... Aí, voltou o sonzinho do jogo. Vai entrar org 8. Barra laptop. Top, ver contratos. Vamos pegar aqui... Esse aqui. Se ele é PM, ele não deve estar tão longe, assim. Eu acho. É, realmente, não está tão longe. Os ADM devem dar graça assaltar, né? Porque, tipo assim, o cara não aceitou, já... Já dá cadeia, já. Mas pra player comum é pá, é porque os caras, às vezes, não aceitam. É mó chato. Já lancei o atropelo. Faltou meu kit sócio. O cara, eu não vou. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se é confortável demais. Talvez se inscrever no canal aí. E... É nóis, né? Tamo junto. Tá ouvindo a musiquinha, ó? Ó. É ó, ó. É ó. Ó.